Tudo começou com a editora de Light Books. A partir daí, a necessidade de ter um espaço onde os livros editados pudessem ter lugar de destaque falou mais alto. Um dos grandes objetivos da livraria é termos um espaço onde podemos ter pequenos editores, novos autores, projetos que nem sequer são de editoras, projetos que nós achamos que têm qualidade e que são interessantes. E há muito para descobrir na livraria Miozotis. Temos livros novos, temos livros em segunda mão a preços mais atrativos. Além disso, temos também livros antigos e edições já um bocadinho mais especiais e que também têm procura para um público específico. Há ainda um espaço dedicado aos miúdos e outro onde se podem organizar alguns eventos, como as apresentações de livros, workshops ou até mesmo exposições de arte. Pretende ser um espaço multicultural, multidisciplinar, onde as pessoas são bem-vindas e podem estar aqui à vontade. Portas abertas, livros novos e usados e muitas histórias para contar. A começar pelo nome, Miozotis. Miozotis é uma pequena florzinha azul que está associada à remembrance, a manter geralmente alguém na memória e nós vemos como manter os livros na memória. E um bom livro ficará sempre na memória dos leitores e na memória coletiva e a importância na criação da cultura do povo. Miozotis é uma pequena florzinha azul que está associada à remembrance,